É aqui no barraco do seu Vavá, porque ela arrasa na dança. Olha aí, você dançou, como é que é o nome dela? Renilda. Ô Renilda, você também dança, Renilda? Não, 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 não vai viver. Então você está convidada para comparecer lá no barraco do seu Vavá, no flashback, o toca tudo. É o nosso programa, o nosso programa ao vivo. Seu Vavá faz dia de segunda, de 20h às 22h, eu, ele faz o seu Vavá o barrafo na quarta de 18h às 19h30 e eu faço meu toca tudo e o flashback de 20h às 22h. E você pode ir lá, aparecer ao vivo, dançar até umas horas. Renilda, né? Renilda. Pronto, a convidada, você e a das duas. Essa é a maior dançarina.